RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda ao RBV Agro com Priscila Polon e hoje na participação de Juliana Gomes. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Priscila. Que maravilha estar aqui com você e na companhia dos ouvintes da Rádio Videira, Rádio Vitória, Rádio Tangará, Rádio Barriga Veide e Rádio Kassanjure. A região Meio Oeste se liga no Agro através das emissoras RBV Rádios e nós damos as boas-vindas também para quem nos acompanha pelo YouTube e Facebook. Anota o número do WhatsApp para participar dessa nossa conversa semanal com os assuntos do campo e que interessam também a quem mora na cidade. Anota lá! 9-9-1-2-9-4-2-5-8. 9-9-1-2-9-4-2-5-8. Manda sua mensagem que registramos no sábado que vem. Destaque do RBV Agro. Vamos aos destaques do programa de hoje. Raro e inacreditável, nossa reportagem encontrou um galo que bota ovos. Vizinhos se unem e produzem verduras em horta compartilhada em salto veloso. Colheita da uva entra na reta final. Visitamos um produtor para saber como está a qualidade da safra. Período chuvoso pode impactar na produtividade do mel. Produção de leite e gado de corte também sofrem com o excesso de chuva. RBV Agro A gente já viu muita coisa diferente aqui no RBV Agro, principalmente quando são matérias do interior dos municípios da região. Mas agora lá na linha Rio Bugra em Caçador, nossa reportagem encontrou um galo que bota ovo. Você acredita nisso? Pois é, Juliana. Eu só acredito vendo. Quem vai contar essa história pra gente são as repórteres Angélica Alves e Rita Martini. Confira. Aqui no sítio do seu Pedro tem peixe, tem gado e tem galinha. Mas nós viemos aqui, né Rita, pra falar sobre o galo Chico. É verdade, Angélica. A gente tá aqui com o galo Chico, ele que está aqui na minha mão. E esse galo tem uma peculiaridade. Ele bota ovo, Angélica. Esse galo bota ovo? Esse galo bota ovo, sim. E a gente vai chamar o seu Pedro pra contar essa história pra gente, porque é muito interessante. Seu Pedro, chega aqui. Bom, esse aqui é o Chico. Eu tenho o Chico, tenho mais outros três galos ali. O Chico fica junto com três galos. E daí assim, a história do Chico é assim. Eles eram pra ser abatidos em dezembro. Começo de... final de novembro ele começou a pôr os ovos, né? É engasado, porque eu tô com 64 anos e nunca tinha visto, né? O interessante de tudo isso é que o senhor, pra provar tudo isso, colocou um sistema de câmeras de monitoramento pra registrar o momento exato. É, na verdade, eu pus o sistema de câmeras porque se contar ninguém acredita. Abusar da cara da gente, né? Aí tá a gravação na câmera, pra quem quer ver vai conseguir ver pelo... que foi gravado ali, né? E o Chico vai estar aqui. Esse é o nosso galo Chico. É o galo que põe... põe ovo. Exatamente. A gente conversou também com a veterinária da SIDASC, a Bianca Chimenez, nos explicando que realmente isso pode acontecer, mas são casos raros. Na verdade, esse caso é uma mutação genética, né? Uma alteração de genes aí, de DNA desse animal. E existem duas situações. Existe um animal que pode ser hermafrodita. Então, é aquele animal que só tem alterações com relação às suas glândulas sexuais. Então, ele vai ter tanto ovário quanto testículo. E a gente também tem uma outra situação que é relatada também na literatura, onde esses animais, eles são chamados de ginandromorfos bilaterais. Então, o que seria isso, né? Então, seriam animais que eles têm tanto o DNA de fêmea como o DNA de macho. Então, é como se a gente tivesse um galo e uma galinha dentro do mesmo animal. Metade dele é macho, metade dele é fêmea. Inclusive, se esses ovos forem chocados, que derem origem a um pintinho, esse pintinho também pode vir com essa alteração. Ele pode acabar sendo um pintinho macho que coloca ovo. A gente está aqui com os ovos do galo Chico. Nove ovos, seu Pedro, com o galo Chico, botão? Isso, nove ovos que ele pôs, é assim. Fora os que eles pisotearam em cima e quebraram, né? Se fosse contar, da verdade, é mais de doce. E daí, o do Chico veio... Eu estou separando, não misturo com o das galinhas, né? E o do Chico são esses ovos aqui. E a gente observa que os ovos do galo são ovos mais pontudos e ovos mais pequenos do que um ovo de uma galinha normal. E a boa notícia é que a veterinária nos confirmou que esses ovos são comestíveis. Então, a dona Rita foi para a cozinha e preparou dois ovos do Chico Fritos para a gente experimentar. A gente vai provar o ovo do galo Chico. Angélica, eu vou te dar a honra de ser a primeira a provar o ovo do galo. Vai lá. Vamos experimentar. Rita, agora é sua vez, então. Vamos lá. A Rita também não pode falar. Você está vendo que o ovo do galo Chico deixa a gente de boca calada. Melhor que o de galinha. Para o RBV Notícias, Angélica Alves. E Rita Martini. E esse galo rendeu assunto para todo o estado. Muita gente impressionada com o galo hermafrodita. Exatamente. No mínimo curioso. A colheita da uva foi antecipada por conta das condições climáticas e já entrou na reta final. A repórter Mayara Bonnenberger foi conferir em Tangará como está a qualidade e a quantidade dos frutos que são usados principalmente para a produção de vinho e suco. As últimas variedades da uva desta safra estão sendo colhidas na região. Fomos até uma propriedade de Tangará para saber como foi a produção 2020-2021. Sérgio Alberti, da comunidade de São Paulinho, trabalha no cultivo das videiras há vários anos. Uma atividade iniciada pelo seu avô. Os frutos são comercializados para a indústria de vinhos e também utilizados para a produção de sucos da empresa familiar. O início, quem iniciou mesmo aqui na atividade da uva foi no tempo do avô, aí depois teve a passagem do pai e nós estamos continuando. A área toda, a área nossa é 8 hectares de uva. No início era a uva toda comercializada para a indústria de vinho, para as vinícolas. Hoje nós já mudamos. Uma parte vai para vinho, aquela que é para vinho, a branca e as tindas. E a uva Isabel, que é o carro-chefe nosso, vai para a indústria de suco, indústria própria nossa. Foi fundada ela em 2009, com o registro do MAPA, Ministério da Agricultura. A estiagem causou alguns prejuízos, mas o excesso de chuvas dos últimos dias acabou gerando mais problemas. Apesar disso, a qualidade e quantidade da uva está boa. A produção ela teve boa, até em vista de, primeiro, a estiagem, né, longa, muito prolongada. Aí quando a uva, as precoces, amadureceram, foram colhidas ainda com qualidade boa. Agora, faz uns 15 dias, 20 dias para cá, que o tempo mudou, da estiagem mudou para todo dia a chuva. Aí muita chuva, a uva começou até a estragar, né. Mas a expectativa nossa agora é, o tempo vem melhorando, a boa melhora e a uva também está mudando muito a qualidade. O nosso objetivo é qualidade boa para a indústria de suco. Algumas variedades tiveram a maturação e foram colhidas antes do esperado, devido às condições climáticas. Além disso, Sérgio explica que na comunidade essa antecipação já é comum. Nós tivemos o início deste ano, a uva antecipou, né, a Niágara foi colhida na metade de janeiro, com boa qualidade. E tivemos a uva tinta também, já com o início da mudança do clima, né, já mais chuvoso, mas ainda mesmo assim com boa qualidade. A cascadura também, uma variedade muito procurada e por ela ser uma característica própria, é um vinho muito bom. E agora a uva Isabel, que na comunidade de São Paulinho, a uva antecipa, comparando com outras comunidades, porque aqui é um lugar de menos frio. O clima aqui é, a gente pode antecipar a colheita de uva. Às vezes, como esse ano, final de ano, a gente já comercializava uva. Enquanto aqui em outras comunidades, ainda a uva não estava boa para consumo. Para o RBV Notícias, Maiara Bonenberg. O governo do estado, produtores rurais, empresas públicas e iniciativa privada trabalham juntos para obter a indicação de procedência, o IP dos vinhos de altitude de Santa Catarina. O selo fortalece e consolida a qualidade diferenciada dos produtos, tornando-os conhecidos dentro e fora do Brasil, além de alavancar os negócios do setor. Para a indicação, a EPAGRE, em parceria técnica com a Embrapa, UFSC e SEBRAE, desenvolveu os estudos técnicos para subsidiar a delimitação da área geográfica da indicação de procedência. A Vinhos de Altitude, produtores associados à associação requerente de indicação geográfica, firmou a área que representa 23,2% do território do estado, onde a altitude, majoritariamente, é superior a 900 metros. Essa área abrange 32 municípios de Santa Catarina. RBV Agro Governo do estado investirá 56 milhões para aumentar a produtividade das lavouras em Santa Catarina. O programa Terra Boa vai incentivar a aquisição de sementes de milho, calcário, kits forrageira e fortalecer a apicultura. O governo do estado anuncia o programa Terra Boa 2021, com mais recursos e tecnologias à disposição dos produtores rurais de Santa Catarina. Em sua nova edição, a iniciativa terá 56 milhões e 500 mil reais para apoiar a aquisição de sementes de milho, calcário e kits para melhoria de pastagens e do solo. O governador Carlos Moisés e o secretário de estado da agricultura, da pesca e do desenvolvimento rural, Altair Silva, lançaram o Terra Boa nesta quarta, dia 3, durante a abertura online do 17º dia de campo agroacelerador da Cooperja. O governador fala do apoio do governo aos produtores rurais. Em 2019 foram 47 milhões, em 2020 51 milhões e agora quase 57 milhões. Nós estamos aumentando os investimentos nessa área, porque entendemos que o governo tem que ser parceiro do homem do campo, facilitar a vida de quem produz e auxiliar de fato com os materiais. Além desses investimentos, nós temos colocado como bandeira agora a internet de qualidade no campo, levar a energia trifásica, levar também investimentos para armazenamento de água para o homem do campo. Enfim, facilitar, dar condições de qualidade na entrega dos serviços públicos de água, saneamento e também energia elétrica e comunicação adequada para que a gente mantenha as pessoas, as famílias no campo, para que a gente tenha o conforto de trabalhar com alta tecnologia e eficiência, agregando valor aos produtos catarinenses. O secretário da Agricultura dá mais detalhes sobre os diversos kits do programa, que também fornece abelhas rainhas. Nós pretendemos atingir como metas 200 mil sacas de milho. No programa de calcário, vamos investir mais de 300 mil toneladas de calcário, cuja distribuição do calcário será feita em duas modalidades. Pela cooperativa ou direto na mina. Vamos aplicar mais de 3 mil kits de forrageira. Nós vamos investir forte na apicultura, porque a apicultura é o que faz a polonização de toda a nossa produção, importante para a fruticultura, para as lavouras, para o milho, em 500 kits para apicultor. De Florianópolis, Fabiana Delis. E o cenário do agro de hoje é com alimentos orgânicos. Temos aqui alface, tomate, repolho, cenoura. E também, Ju, temos frutas da época. Melancia, caqui, tem até araçá. São frutas aqui do nosso pomar. Quem não gosta de alimentos sem agrotóxicos, não é? Afinal, agro é vida. E no próximo bloco, você confere. Período chuvoso pode impactar na entre safra do mel e na produção de leite e gado de corte. Vizinhos se unem e produzem verduras em horta compartilhada em Salto Veloso. Voltamos já! Vizinhos se unem e no próximo bloco, você pode impactar na entre safra do mel e na produção de leite e gado de corte. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro E o RBV Agro está de volta. Hoje na apresentação de Priscila Polon e Juliana Gomes. Muitas pessoas nos enviaram vários recados e imagens que nós vamos registrar agora. A Hilda Antunes de Oliveira Miller, de caçador, mandou fotos de seu pé de jabuticaba plantado em um vaso no quintal de casa. Devem estar uma delícia! O neivo Marco Pincolini mandou o registro de uma planta diferente que se chama Ixória. É uma flor originária de regiões quentes, mas que ele conseguiu adaptar na cidade de Videira. Tem vermelha e também amarela e está bem florida. Você já conhecia essa flor, Priscila? Olha, Ju, ainda não, mas muito bonita. E falando em flores, o Caetano Fiorelli, do bairro de Carli, também em Videira, manda fotos de uma linda rosa amarela em seu jardim. E de caçador no bairro Martelo, a Ivete Favarin, que nos mandou há alguns meses fotos do seu pé de figo, agora mandou uma foto do primeiro fruto polido bem madurinho. Que delícia! A Janete Merget, da linha União Pinheiro Preto, compartilhou conosco a imagem de um lindo pé de hora pro nobis todo florido. E a Gabriela, dos Santos de Caçador, mandou fotos do seu pé de pera e também do doce que ela fez com as frutas. Falando nisso, Priscila, é doce, chimi ou geleia? Olha, aí eu já não sei. O que eu sei é que vai muito bem com pão fresco e nata. Uma delícia, né? Obrigada a todas que participaram. Sábado que vem tem mais! E você de toda a grande região do Alto Vale do Rio do Peixe que nos acompanha, você de Capinzal, Tangará, Videira, caçadores, cidades vizinhas, mande o seu recado, fotos ou vídeos que nós vamos registrar aqui na próxima edição do Agro. Isso mesmo! Nosso WhatsApp é o 99129-4258. Repetindo, 99129-4258. RBV Agro Nós falamos na edição anterior do RBV Agro sobre os efeitos da chuva na agricultura. Quem planta milho, soja, uva e hortaliças como pimentão e tomate está sofrendo com as perdas. Mas os problemas vão além da agricultura. Os apicultores que fizeram a colheita do mel no início da primavera e aguardavam agora para uma segunda retirada em março também podem sentir os impactos da chuva na produtividade do mel, já que as abelhas não conseguem sair para coletar o néctar. E quando situações assim acontecem, é importante seguir algumas orientações. Vamos acompanhar a reportagem de Lucas Arigoni. A primeira safra do mel retirada no início da primavera foi considerada positiva por parte dos apicultores. Já a segunda colheita é agora aguardada para o começo do mês de março. Nesse período, as colmeias estavam em bom desenvolvimento. Porém, o período chuvoso, registrado principalmente na segunda quinzena de janeiro, pode impactar na produtividade. Como explica o pesquisador da Estação Experimental da Ipagre em Caçador, André Cezerino. A abelha não consegue sair para trabalhar. Então, para coletar o néctar para fazer o mel, transformar em mel, ela precisa visitar flores. E a partir do momento que está chovendo, a abelha não consegue sair para coletar esse recurso. E outra coisa é que a chuva também lava o néctar que tem nas flores. Então, após uma chuvarada, mesmo que tenha flor, a abelha vai visitar e esse néctar foi diluído. Então, foi levado embora por conta da chuva. E a gente espera, então, que ainda tenha alguma coisa florescendo aqui na nossa região para poder fazer com que os enxames cresçam e a gente tenha ainda alguma colheita. O período de chuvas é considerado um momento bastante delicado para a apicultura. Um dos principais problemas é a falta de alimentos. Por isso, André Cezerino reforça a necessidade de uma alimentação estimulante para as abelhas com xarope e bifes proteicos. Nesse período de chuva, é extremamente importante, então, os enxames grandes serem alimentados. Então, precisa da alimentação energética, alimentação proteica, até para evitar o canibalismo que pode ocorrer no caso de coméris muito fortes que acabam ficando sem alimento. E a partir do momento que a chuva parar, aí encerra essa alimentação e esperar para ver o que vai ter de florada ainda para o produtor aproveitar. Para o RBV Notícias, Lucas Arigoni. E os produtores de gado de corte e leite também estão registrando prejuízo devido a persistência das chuvas. Pastagens estão sendo prejudicadas, pois ficam suscetíveis a doenças e o rebanho tem dificuldade de se deslocar. Acompanhe a reportagem de Fabiano Trindade. O excesso de chuva também está dificultando a produção do gado de corte e de leite. Os produtores estão registrando perdas devido às pastagens estarem sofrendo com algumas doenças pela umidade e pelo fato de os animais não conseguirem se deslocar para a alimentação em trajetos com muito barro. O produtor rural está apreensivo neste momento em todos os setores e o tempo não vem colaborando, assim como foi com a estiagem do ano passado. Avalia o secretário de Desenvolvimento Urbano, Agricultura e Meio Ambiente de Videira, João Leandro Antunes. Essas chuvas têm castigado tanto a produção de leite como o de corte, enfim, as frutas também prejudicadas nesse momento pelo excesso de chuvas. Então está prejudicando tanto a parte de colheita de frutas, a pecuária leiteira também, quando ela é feita de forma extensiva ou semi-extensiva, que é o caso de videira e região, acaba prejudicando o nosso produtor rural que também, através da sua produção, fica afetada em função dessa condição climática. A parte também de gado de corte, a gente sabe que também os insumos estão bastante caros, afetando toda a produção e realmente é uma situação bastante crítica e deve perdurar até o final do mês esse excesso de chuvas, vamos dizer assim. O produtor, Tarcísio Baroncelo, que atua com gado de leite, explica sobre as perdas e as dificuldades encontradas nesse momento de muita chuva para o trabalho no campo. Há 70 dias atrás, nós estávamos com um problema sério por falta de chuva. A questão era que o pasto de inverno acabou secando antes da hora, por falta dessa precipitação e a gente teve que prender o gado porque não tinha mais pastagem de inverno para dar e a de verão não brotava devido à falta de chuva. Agora, apenas 60, 90 dias depois, a situação é inversa. Estamos com um monte de pasto aí. A gente não consegue largar em certos lugares devido a excesso de chuva, umidade, principalmente a pastagem anual, né? Se você largar muito o gado em cima da pastagem anual, você perde ela. A gente tem alguma coisa de pastagem perene, que sustenta um pouco mais. Aí você coloca o gado, ele tira, mas você não consegue passar com a roçadeira, com o adubo nitrogenado e aí acaba estragando de outra maneira, mas acaba estragando também. Sem contar a chuva dá muita doença fúngica, né? É muita umidade, muitos dias sem a abertura de sol. Entra em seto, você não consegue hidratar porque todo dia chove, né? Para quem está no período de fazer silage aí, de repente o milho pronto, já há duas, três semanas, não abre um dia, dois de sol seguido para secar o terreno, para você entrar com a máquina, perde também, perde-se por causa disso também. E sem contar também o estresse por causa do barro, né? O gado não gosta muito disso, a gente também não gosta, né? Acaba virando, ficando pesado para trabalhar, né? Ele comenta que atualmente o preço pago pelo litro do leite está bom, mas os gastos com a produção estão muito altos e não ajudam o homem do campo. Se você analisar de fora, você diz ao produtor ganhando dois reais o litro, dois reais e tanto ali, é bom o preço, só que não é bom pelo seguinte, o custo aumentou muito. Eu já cheguei a pagar acima de três reais o quilo de farelo de soja, o milho, para quem compra também, é acima de setenta reais o saco, então tudo isso leva custo. Por isso, para nós que temos o gado semi-confinado, a base de pastagem, o interessante para baixar custo é a pastagem. Então, se o clima corre bem, a chuva na medida certa, calor, frio e tal, não é difícil trabalhar com gado de leite, ele te dá um bom retorno. Para o RBV Notícias, Fabiano Trindade. O governador Carlos Moisés participou nesta semana de uma web conferência com representantes do Banco Mundial. Na reunião, foram retomadas as tratativas com a instituição financeira para a renovação do programa SC Rural. O novo programa será focado na melhoria da infraestrutura, meio ambiente, tecnologia e inovação para o meio rural e pesqueiro. Os próximos passos serão o alinhamento da proposta dentro do governo do Estado e junto ao Banco Mundial, para definir a contrapartida e o detalhamento do projeto. A parceria entre governo do Estado e Banco Mundial ocorre há mais de 30 anos para a implementação de programas de desenvolvimento do meio rural e pesqueiro. O programa SC Rural foi a última experiência nesse sentido e foi encerrado em 2017. Foram sete anos de execução e investimentos de 189 milhões de dólares. Muito obrigada a você que nos acompanha pelo rádio e pelas plataformas digitais. E vamos em frente. Priscila, me diz uma coisa. Você tem alguma horta em casa ou pelo menos planta uns temperinhos? Infelizmente não, Ju, mas gostaria muito, pois quando vai direto da horta para o prato é muito mais gostoso e saudável. Mas como moro em apartamento, aí fica difícil, né? Talvez o que eu encontrei em Salto Veloso seja a solução para quem quer ter acesso à hortaliça sempre fresquinhas direto da horta. Lá, os vizinhos se uniram e construíram uma horta compartilhada. Com a ajuda de um profissional agrônomo, eles recebem as informações técnicas e a produção é consumida pelos próprios moradores. E o mais legal, o excedente é doado para outras pessoas. Com o objetivo de aproveitar um terreno baldio, produzir alimentos orgânicos, incentivar o cooperativismo e promover a educação ambiental, o engenheiro agrônomo Abel Abate Filho, morador de Salto Veloso, deu início à denominada Horta dos Vizinhos. No local são cultivadas hortaliças como repolho, brócolis, almeirão, couve, tomate, pepino, alface, berinjela, rabanete, rúcula, entre outros. Abel explica como funciona o trabalho que é realizado na horta. Esta horta foi começada há praticamente seis meses atrás. Foi aproveitado paletes para fazer um cercado aqui, para evitar principalmente animais domésticos. É uma coisa barata. Atualmente, a gente dispõe, geralmente nos canteiros, quando está liberado, os vizinhos podem vir e podem usufruir da horta. Sempre procurando manter os canteiros ocupados e com rotação de cultura. Então, o que foi plantado naquele canteiro evita repetição. A partilha é um dos pontos fortes da iniciativa e todo alimento produzido é distribuído para a comunidade. Nós temos o cantinho da doação. A gente pegou os paletes aqui, adaptou. Quando tem sobra de hortaliças que todos os vizinhos não consumiram, a gente acaba tirando a tardinha. O pessoal que passa por aqui e vê, né? Já está a plaquinha aí, né? Que é o cantinho da doação. Pegue leve e vai com Deus. Através de quatro placas, são informados quais os locais que necessitam de manutenção indicados na cor vermelha e quais culturas estão prontas para serem colhidas com placas na cor verde. Quando os vizinhos passam por aqui, que vê das quatro, duas, é que precisa, tem serviços para executar. Se alguém tem disponibilidade de cinco minutos, dez, quinze, ou mesmo quando vem colher um pé, vê dois, três pés de ínsula para tirar, pode fazer isso, né? E do outro lado, tem de quatro placas, nós temos duas abertas com colheita. Quando não tem nenhuma aqui virada, é porque não tem nada para colher agora. Porque tem muitas coisas de época, né? E quando tem todas elas viradas, é porque tem bastante colheita. O engenheiro agrônomo finaliza dizendo que a iniciativa é também uma forma de doação e amor ao próximo. Essa horta aqui não é uma horta comunitária. Eu acho que é com uma nova visão, acho que nós estamos no 2021, né? É um ano que está mostrando muita coisa para a gente, que a gente tem que repensar com essa pandemia, né? É de utilizar melhor o nosso tempo, com coisas úteis, né? Então, a horta, eu acho que um dos objetivos é cada um se doar um pouquinho pelo outro, sem uma regra definida, sem uma cobrança, sem estresse, porque um não veio trabalhar, que não pode levar. Muito pelo contrário. Então, eu acho que se cada um ir doando para o outro, uma recebe, é bonificado sempre. Mas não fazer esperando bonificação. Faça o bem, né? Sem saber para quem, nos velhos ditados, né? Que eu acho que isso faz bem para a mente, corpo e alma e tudo mais. Iniciativas como essa demonstram que a união de esforços é um excelente caminho para promover a união e a solidariedade. Que bacana essa iniciativa. E essa é uma ideia ainda para as demais regiões. Sem contar que compartilhar alimento é um gesto muito bonito. Parabéns aos moradores da rua João de Bortoli de Salto Veloso. Bom, mas vendo todos esses alimentos, falando deles, que me deu até uma fome aqui, Juliana. Vamos encerrando o Agro por aqui. E obrigada pela participação no RBV Agro. Sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Priscila. Adorei essa experiência. Obrigada também a você que nos acompanha pelas rádios, claro, e que nos assiste através das plataformas digitais. Um bom final de semana a todos. Tchau. Até sábado que vem com mais um RBV Agro. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.